Boas maltinha, hoje trago-vos a minha segunda creepypasta chamada Minecraft, o servidor amaldiçoado. Espero que curtam da creepypasta. Atenção, para quem não sabe o que são creepypastas, são histórias de terror com o propósito de entreter as pessoas. Nada destas histórias são reais. Eu estava a jogar Minecraft no meu computador. Estava a jogar no famoso ePixel e apareceu um player que parecia ser asiático, pois ele escrevia com letras de caractere asiático. Na mensagem que ele escreveu, estava algo que parecia ser um servidor. Eu curiosamente, decidi entrar no servidor que ele divulgou para ver se era um servidor bom. O servidor deu-me uma textura, eu coloquei a textura para ter uma experiência melhor. A textura não pesava muito, tinha só 6 megabits, a textura deixou o meu Minecraft um pouco mais realista. Fui andando pelo lobby até que apareceu um NPC, que se chamava HTAED. Eu não entendi o que aquela palavra significava, pensei que era uma palavra asiática sem o seu caractere asiático. Cliquei no NPC e imediatamente fui teleportado para um mapa. O mapa era um pouco estranho, parecia uma arena medieval com um tom mais infernal. Por volta da arena tinha lava com esqueletos deformados a flutuar na lava. Em seguida o NPC disse o seguinte. Eu perguntei-me, que vídeo? Apareceu um vídeo de um jovem a ser triturado por um monstro assustador, ele devorou-lhe as pernas, os braços e o decapitou com as suas garras pontiagudas. Eu fiquei em choque. Quando o vídeo acabou, apareceu um dos administradores do servidor e ele deu-me uma armadura de netherite com proteção 4, 64 maçãs douradas do knot e uma espada de netherite afiada 5 flamejante 2 e inquebrável 3. E ele disse Eu fui lutar contra o meu adversário, o nickname dele eram aquelas letras ofuscadas e a skin dele era perturbadora, não era uma skin do Erobrin ou de outra lenda urbana do Minecraft. A skin dele nem tinha a estrutura de uma skin normal de um player de Minecraft, era como se ele fosse um novo mob do jogo. Ele estava cheio de sangue, os olhos dele eram completamente vermelhos e tinha uma boca grande com dentes pontiagudos, ele também tinha garras. Eu decidido, decidi lutar contra ele, mas ele era muito rápido e um hit dele tirava-me metade da vida, ele também parecia imortal e quando eu dava um hit nele ou ele um hit em mim, aparecia sangue até que eu morri para o boss. O meu adversário disse O meu PC desligou sozinho, eu assustei-me e decidi ir para a cama e tive um sonho. Eu estava a sonhar que estava num quarto escuro, só existia frente e trás. Andei um bocado e vi uma luz. Fui correr para essa luz, quando cheguei nessa luz, apareceu um botão cheio de sangue dizendo, seco DCHC. Eu creio que era, second chance. Ouvia passos por trás de mim, eles a cada segundo andavam mais rápidos. Quando eu fui ver, era um demónio, ele quase apanhou-me, mas eu pressionei o botão a tempo e acordei. Estava encharcado. Fui ao meu computador, fui procurar aquele servidor e encontrei. Onde normalmente diz, servidor de Minecraft, lá dizia. You've got a second chance. Bem maltinha, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado da creepypasta. Se gostaram, não se esquecando de deixar o vosso like, isso ajudaria imenso a fazer mais conteúdo para o canal. Sem mais nada para dizer, eu despeço-me, até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.